Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos! Estamos na luta de oração neste cerco de Jericó, orai sem cessar. Vamos nos colocar em oração para derrubar as muralhas da nossa vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para saber de todas as novidades. Neste quinto dia, vamos orar para que seja derrubada a muralha dos maus sentimentos. Renova-me, Senhor, quantas coisas em mim precisa de mudanças, quantos sentimentos precisam ser curados, precisam ser restaurados. Retira, Jesus, esse joio que está no meu coração. Arranca dos meus sentidos tudo o que está estragado. Vem me curar, Senhor Jesus. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O versículo de hoje vem nos dizer que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santo e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Entregue nas mãos de Jesus e peça para Ele derrubar da sua vida todos os maus sentimentos, ciúme, raiva, medo, preguiça, inveja, fofoca, murmuração, ganância, reclamação, culpa, rancor, mágoa, nervosismo. São tantos sentimentos que nem sabemos dar o nome, mas Jesus conhece. Por isso, apresente para Ele e peça para ser curada e liberta desses sentimentos que nos escravizam e nos paralisam. Façamos a oração para combater os maus sentimentos. Oremos. Ó Senhor, vós sois grande, vós sois Deus, sois Pai. Nós vos pedimos pela intercessão e auxílio dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Que nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno, que os tornou seus escravos. Vós todos os santos, vinde em nosso auxílio. Da angústia, tristeza e obsessão, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Do ódio, da fornicação e da inveja, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Dos pensamentos de ciúme, raiva e morte, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todos os pensamentos de suicídio e aborto, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todas as formas de sexualidade desordenada, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Da divisão da família, de toda amizade que nos afasta do bem, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. De todas as formas de malefício, de feitiçaria, bruxaria e de qualquer mal oculto, nós vos pedimos, livrai-nos, Senhor. Ó Senhor que disseste, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, concedem-nos por intercessão da Virgem Maria, a libertação de todas as maldições e a graça de gozarmos sempre da vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração para todos os dias do Cerco de Jericó. Senhor Jesus, quebra todas as muralhas das maldições vindas pela herança recebida dos meus antepassados até a geração presente. Senhor Jesus, quebra as muralhas de brigas, confusões, contendas no casamento e família, rixas, rivalidades e de todos os tipos de desunião e divisão. Senhor Jesus, quebra as muralhas das dificuldades nos negócios, trabalho, desemprego, falta de dinheiro. Senhor Jesus, quebra as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, do vício, do álcool, drogas, fumo. Senhor Jesus, quebra as muralhas dos maus pensamentos, pensamentos de morte e destruição, pensamentos maliciosos. Senhor Jesus, quebra as muralhas da ação de Satanás na minha vida e família e derrama sobre nós o Teu Espírito Consolador. Senhor Jesus, quebra as muralhas do ocultismo, magia, sortilégio, dependência, pacto e entrega a entidades malignas. Senhor Jesus, quebra as muralhas que impedem a obra de Deus em minha vida. Amém. Aleluia. Pegue a sua arma de oração e vamos juntos rezar o Terço de Jericó. Iniciemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas e segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloque suas intenções neste terço e principalmente peça a Jesus para te livrar dos maus sentimentos. Não permitam que faça morada em seu coração. Clame, venha Espírito Santo, me lavar, me purificar, que meu coração jogue fora esses sentimentos. Não quero perder a Tua presença em minha vida. Espírito Santo, por isso faz a Tua limpeza. Eu quero ser a Tua morada. Tome posse e ore com fé. Este terço conta com sete mistérios e sete contas em cada uma. Primeira conta. Pelo poder da oração, as muralhas cairão. Segunda conta Pelo poder da oração, as muralhas cairão Terceira conta Pelo poder da oração, as muralhas cairão Em nome de Jesus, as muralhas vão cair Em nome de Jesus, as muralhas vão cair Quarta conta Quinta conta Pelo poder da oração, as muralhas cairão Sexta conta Pelo poder da oração, as muralhas cairão Em nome de Jesus, as muralhas vão cair 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 Oração final Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Em nome de Jesus, as muralhas cairão